Muito boa noite azulinos e azulinas no programa de hoje vamos falar sobre a vitória do dragãozinho na estreia da copinha diante do Goiás a importância de se jogar uma competição onde os olhos futebolistas do mundo inteiro estão focados nela os novos reforços que pintaram no Sabino Ribeiro e a preparação azulina para a estreia no Sergipano 2020 com vocês o programa Dragão Mania muito boa noite azulinos e azulinas antes de começar o programa quero mandar um abraço para o pessoal da Pousada Solove Pousada Solove tem sempre um a perto de você comercial aliança comercial aliança a loja que vende barato autoescola LC você quer tirar sua habilitação autoescola LC é a solução telesom equipadora de veículos tem dois endereços uma na Coelho Campos a outra na Pancredo Neves JPS logísticas e transportes transportando sua mercadoria com segurança e pontualidade em todo o estado de Sergipe MB vídeo digital filmagem fotos e telão para aniversários casamentos 15 anos etc então meus queridos vamos começar o programa vamos lá então vamos falar do maior do melhor do mais querido do mais amado do mais apaixonado time do futebol sergipano estamos falando do dragão azul do bairro industrial do gigante operário do time dos proletários vamos falar então confiança confiança bem vamos começar o programa falando sobre a vitória do dragãozinho na estreia da copinha diante do Goiás ontem à noite o confiança sub 20 estreou na copinha contra um adversário indigesto o Goiás o time goiano tem uma das melhores divisões de base do país mas foi o dragãozinho que começou cuspindo pouco e por pouco por muito pouco não abriu o placar o Goiás deu logo o seu troco mostrando o porquê é um dos fortes candidatos a líder do seu grupo foi para cima contudo dando sufoco no time azulino o jogo era lá e cá mas a equipe goiana chegava com mais perigo então meu querido veio o segundo tempo o jogo estava duro para ambas as equipes que buscavam o seu gol a qualquer custo mas num contra-ataque mortal Christian ganhou do zagueiro entrou na área e deu aquele drible desconcertante e colocou no fundo da gaveta confiança 1 a 0 o Goiás foi com tudo para cima criou 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 mas quem quase marcou foi o dragãozinho o zagueiro salvou em cima da linha ligação direta na cobrança de falta subiu a bola vai entrando tira em cima da linha o zagueiro o juiz até tentou dar uma força para o time do Goiás deu seis minutos inexplicáveis de acréscimo mas meu querido o placar não se alterou e o confiança venceu o Goiás por 1 a 0 com essa vitória o confiança é o líder isolado de sua chave uma vez que sertãozinho e penapulense empataram e ocupam o segundo lugar já o Goiás com a derrota é o lanterna do seu grupo o nosso cartão azul para o dragãozinho uma belíssima vitória bem, vamos falar da importância de se jogar uma competição onde os olhos dos futbolistas do mundo inteiro estão focados nela antes os jogadores iam embora do seu país já consagrados com 25, 26, 27 anos hoje em dia os atletas vão para a Europa, Estados Unidos, Ásia, etc. no mundo inteiro muito novo mesmo empresários de grandes clubes do mundo afora bem como seus olheiros preferem investir em futuras promessas do que em jogadores já consagrados principalmente pelo valor do seu passe um jogador consagrado além de ter altos salários o valor da negociação são astronômicos e dificilmente você consegue ter um retorno financeiro depois da compra pois seu passe é super valorizado e o retorno geralmente se dá pelos seus títulos e suas conquistas já um jogador promissor é bem mais em conta e o clube internacional pode ganhar dinheiro quando ele se consagrar a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição que atrai olhares de dirigentes e empresários do mundo inteiro jogadores que se destacam na Copinha é muito assediado principalmente por empresários asiáticos, europeus, americanos, chineses e do mundo árabe por isso é muito importante jogar e jogar bem a Copinha é muito bom para o atleta, ótimo para o clube que o revela por isso meus queridos, continue jogando assim porque com certeza os olhares de grandes empresários do mundo da bola estarão voltados para vocês bem, vamos falar então do time principal né vamos falar dos novos reforços que pintaram no Sabino Ribeiro o primeiro foi Moraes, jogador veterano de boa técnica com passagem por vários clubes importantes no cenário nacional entre eles o Vasco da Gama, o Corinthians, o Atlético Paranaense etc Manuel Moraes Amorim, mais conhecido apenas como Moraes atua como meia, nasceu no dia 17 de julho de 1984 então ele tem 35 anos, ele nasceu na cidade de Maceió em Alagoas ele tem 1,69m de altura e pesa 64kg iniciou sua carreira em 2002 jogador de fim no trato com a bola Moraes foi ídolo onde passou e a imprensa do sul e sudeste comentou essa contratação feita pelo Confiança se vai dar certo, eu não sei só o tempo dirá mas que já serviu para chamar a atenção da mídia nacional isso serviu o outro foi o jogador Alisson Silva que estava no Roselari é uma equipe de futebol lá da Bélgica da cidade de Roselari na província de Flandres, ocidental Roselari é um clube semiprofissional que compreende em seu elenco jogadores profissionais e amadores em 2008, o Roselari participou da Copa da UEFA o que vale como a nossa sul-americana foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota Alisson Silva tem 23 anos, é paulista e apesar da pouca idade já atuou em clubes como Palmeiras, São Bernardo, Boa Esporte Volta Redonda, Roselari e agora no glorioso Confiança a Associação Desportiva Confiança é o primeiro time em novo destino desse jovem meia o que a gente pode esperar dele é muito esforço, muita vontade muita técnica e quem sabe ele pode dar muitas alegrias para a nação azulina é o que todos nós desejamos e esperamos ok? bem, vamos falar da preparação azulina vamos lá? bem meu querido a preparação azulina para a sua estreia no Sergipano, né? o Daniel Paulista segue seus treinamentos secretos visão começar com o pé direito no estadual e estar já batendo as portas por sinal o motivo de tanto segredo e de treinos fechados é que o pessoal do outro lado da linha do trem aquele pessoalzinho do outro lado da linha do trem tem colocado olheiros para espionar os treinamentos dos azulinos pode isso, Arnaldo? olha, para esse pessoal a gente dá o nosso o que? o nosso cartão vermelho, é claro bem, quem tem medo tem quem tem, tem quem não tem também e aí meu querido o que eles mais tem hoje em dia é o medo do confiança se o rato tem medo do gato o gato tem medo do cachorro o pessoal do outro lado da linha do trem morre de medo do nosso dragão certo? mas eles não se preocupem não que dia 12 já está chegando meu querido e eles vão ver o nosso dragão cuspir fogo para cima do pessoal do outro lado da linha do trem vai ser uma carnificina vai ser de 3 para lá pode esperar, tá certo? bem, antes de fechar o nosso programa veio a notícia que Matheus Mancini filho do técnico Wagner Mancini pode estar vindo para o Confiança emprestado do Atlético Mineiro até o final do ano ele que jogou no ano de 2019 pela equipe do Londrina e seria um bom reforço para a nossa zaga a gente espera que essa notícia se concretize por enquanto até a hora que a gente fechou o programa ainda não tinha nada concretizado mas é aquele lance onde a fumaça a fogo bem gente o programa de hoje foi gravado mas a partir de segunda-feira estarei de volta está em Aracaju e aí os programas vão ser ao vivo como sempre é o programa Dragão Mania uma boa noite a todos até a próxima a próxima